Eu e meu marido fomos casados por quatro anos. No início, era muito bom. Tudo muito perfeito, a gente se dava muito bem, mas com o passar do tempo, um desgaste, mesmo tendo amor de ambas as partes, não tava legal pra gente, sabe? E a gente, por sermos bem maduros, a gente sentou, conversou e avaliou que a melhor coisa era cada um seguir a sua vida. A amizade continuaria, o sentimento a gente iria aguardar, mas que juntos não estava mais dando certo. Assim a gente fez. A gente terminou, cada um seguiu a sua vida. Nisso, ele começou a namorar outras pessoas e eu segui a minha vida também me relacionando. Até que chegou o momento que ele parou com a moça, sabe? Ele começou a namorar com essa moça, foi morar junto, ficou mais ou menos um ano com ela. Eu não morei junto com ninguém. Eu fiquei realmente só namorando e meu último relacionamento levou seis meses. Um belo dia, eu vi na rede social dele o status de solteiro. Aquilo me despertou algo, sabe? Mexeu comigo e eu cheguei ao ponto até de me perguntar por que foi que a gente não deu certo. porque eu gostava muito dele. Eu imaginei que as nossas brigas, os nossos atritos foram coisas que poderiam ter sido resolvidas. mas eu não disse nada. Até que passou uns dias, ele me mandou uma mensagem perguntando como é que eu estava até que ele me falou que havia terminado. E disse que ele tinha terminado com ela porque não estava dando certo algumas coisas e tal. Não entrou muito, mas deixou claro que ele decidiu terminar. terminar. Tudo bem. E nisso, o meu namoro não estava muito bom. Não era nada muito sério. Eu não tinha aquele sentimento. E por saber que meu ex agora estava solteiro e o sentimento ter vindo à tona mais uma vez, a gente tinha voltado a se reaproximar, a gente estava conversando todos os dias praticamente, eu fiquei tentada a terminar meu namoro. E assim eu fiz. Terminei. Eu não queria ficar com alguém que eu não tinha sentimento. Certo. Nisso, quando o meu ex soube que eu estava solteira também, ele me perguntou será que não é o destino? Por que não? Por que a gente não tenta mais uma vez? Tentando ajustar aquilo que a gente errou, fazendo diferente, fazendo melhor. Eu não vi problema. Estávamos livres, desimpedidos. Eu ainda gostava muito dele e ele dizia gostar muito de mim. Só que aí foi o erro. Se não deu certo lá atrás, por que eu insisti em tentar mais uma vez? Não deu bom, sabe? Mas enfim, a gente tentou. Nós inicialmente voltamos a namorar até que voltamos a morar juntos. Nisso, no começo, a gente se esforçou muito, sabe? Aquilo que eu sabia que irritava ele, eu evitava. Aquilo que ele sabia que me deixava magoada, ele também não fazia mais. E assim a gente foi, pouco a pouco, tentando fazer dar certo. Passando mais ou menos dois, três meses, o caos começou. Esse homem, ele começou a me comparar muito com a ex. E o mais estranho, ele sempre ficava me perguntando como era a minha relação com o meu antigo namorado. Por que que não deu certo? Como é que eu era naqueles momentos íntimos? Como é que ele me tratava? Perguntas que me deixava bem desconfortável. Eu acho que não tinha nada a ver. Até porque, enquanto nós estávamos livres e desimpedidos, a gente fazia o que a gente quisesse. Mas existia sentimento entre a gente. Me doía ficar ouvindo ele falar da ex. E eu também não queria fazer o mesmo com ele. Só que isso estava ficando já bem com o modo ativo. Às vezes eu colocava uma roupa, ele me perguntava, ah, por que você não usa o tom vermelho? Nossa, a minha ex, quando se arrumava, ela tinha um vestido tubinho vermelho, que ela ficava linda. Eu vou até procurar um vestido desse pra você. Olha o nível da situação. Ele começou a sugerir cortes de cabelo. Ele começou a me dar perfume. E depois eu descobri que esse perfume era o mesmo perfume que a ex dele usava. Até que chegou um dia que a gente, né, eu programei uma noite especial. A gente foi dormir fora. E ele, naquele momento, ele me chamou pelo nome da ex. Ali, pra mim, eu já estava no meu limite. Já bastava as comparações diárias. Quando a gente brigava, ele sempre jogava o assunto da ex na minha cara. E chegar o ponto da gente ter nosso momento íntimo de casal e ele me chamar pelo nome da ex. Gente, pelo amor de Deus. Que situação! E eu ficava me perguntando, esse cara, ele tá ainda louco por essa mulher. Por que zorra ele terminou com ela, gente? Se ele era tão obcecado por ela. Mas ele nunca me dizia o ponto por que que ele terminou com ela. Se ele gostava tanto dela, se ele desejava tanto ela, o que ele tinha voltado pra mim? Era melhor ter lutado pelo amor dele. Até que naquele momento que ele trocou o meu nome, foi o fim. Eu levantei, tomei meu banho, olhei pra ele e falei, sério, o pior erro da nossa vida foi a gente ter voltado. Deixa eu te dar um conselho? Corra atrás dessa mulher. Por que, meu amor? Comigo não dá mais. De verdade. Arrumei as minhas coisas, pedi um táxi e fui embora imediatamente. E eu fiquei encucada com aquilo ali. Fiquei refletindo qual teria sido a razão dele ter terminado com ela, mas ainda senti tanto por ela. Porque tava nítido que ele ainda gostava dessa ex. Então eu fui atrás dessa mulher. Eu fui atrás dela até conseguir encontrar, ter o contato dela. Ela foi muito gentil, me atendeu super bem. E eu comecei a conversar e indagar. Até que eu descobri que não foi ele que terminou com ela. Ele, com ela, comia na mão dela. A forma que ela me falou as coisas, ele era um total bobo. Fazia de tudo, aceitava tudo no relacionamento. Ela tentou terminar com ele algumas vezes e ele implorou, chorou, se humilhou pra ela não terminar. Até que chegou o ponto que ela tava sufocada e ela passou a gostar de uma outra pessoa. e ela chegou pra o meu ex e disse pra ele que não dava mais, que ela estava apaixonada por outro alguém e que não ia mais sustentar aquele relacionamento. Ela terminou com ele. Ela impôs o fim. E ele, pra não sair por baixo, a versão da história dele sobre o término era outra. Que ele terminou porque ele não queria mais por isso e por aquilo. Então ficou tudo esclarecido. Ali eu vim entender o porquê dessa fascinação. E ela me disse que mesmo depois que eles terminaram, por diversas vezes, ele ainda estando comigo, ele insistiu, procurou ela, tentando voltar, pedindo uma chance, dizendo que tinha voltado pra mim apenas por pena, por dó, mas que bastava ela bater os dedos que ele voltaria imediatamente pra ela. Ela disse que ele era muito melancólico, muito dramático, um cara muito possessivo e que ela jamais na vida dela ia querer um homem desse. E eu entendi que a pior coisa que eu fiz foi ter voltado e decidir na minha vida que se é pra fazer dar certo, eu farei enquanto estiver no relacionamento. Depois que acabou, acabou. Olá, meus amores, como é que vocês estão? Espero que bem. E aí, o que é que vocês acharam dessa história? Me diz, vocês acham que vale a pena, mesmo ainda tendo sentimento, vocês darem, a gente dar uma oportunidade para o nosso ex? Nossa amiga pontuou uma coisa importante, enquanto estava na relação, não estava bom. Passaram um ano afastado, nesse afastamento, ambos se relacionaram com outras pessoas, mas será, será que era mesmo viável eles se darem essa oportunidade para voltar a tentar fazer dar certo? quero ouvir de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da interpretação de hoje, na minha opinião, eu acho que a gente deve fazer o melhor enquanto nós estamos no relacionamento, a partir do momento que a gente vai embora e acaba se relacionando com outras pessoas, a gente tem outras experiências e a gente volta para esse antigo relacionamento, parece que nada é mais como antes. a gente já vem com uma bagagem, as comparações elas acabam acontecendo e no final das contas acaba não dando certo. Claro que existem exceções quando é para ser, tem pessoas aí que se separam e depois de muito tempo voltam, mas são em outros cenários, mas nesse cenário eu acho que a melhor coisa que a nossa amiga fez realmente é colocar um ponto final de verdade e seguir a sua vida bem longe desse ex-marido aí cheio de comparações, tá bom? Então é isso meus amores, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam da história de hoje, se ainda não é inscrito do canal, por favor, inscreva-se, curta, compartilhe, ajude nossa família a crescer mais e mais e é isso, fiquem bem, se cuidem, beijos de luz, tchau, tchau!